Eu emagreci 28 quilos e eu sei exatamente o que você, que precisa emagrecer, está passando. Eu sei como você se sente, eu sei das suas tentativas. E a verdade, para eu responder essa pergunta, quanto tempo eu levei para emagrecer, é que eu fazia tudo o que vocês fazem hoje e eu estava aí no seu lugar. Eu tentava tratamentos, eu começava algo e eu achava que aquele algo que eu estava começando a tomar, começando a fazer dieta, eu achava que aquilo ia ser a solução do meu problema. Então, de fato, eu emagrecia, de 70 quilos ia para 65, daí parava a dieta, voltava para 72, aí começava uma nova dieta, voltava para 64, aí parava, ia para 75 e assim era a minha vida. Nenhuma dieta que eu fizesse, ela resolvia, de fato, o meu problema. E ainda vinha com muitos efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais, eles eram cansaço, indisposição, eu não me enxergava no espelho, sabe? Eu tinha o meu intestino preso. Então, a minha luta com a balança, ela começou aos 14 anos. E aos 19 anos, 20, mais ou menos 20 anos, quando eu comecei a entrar nesse mundo da nutrição, eu comecei a emagrecer. Comecei a emagrecer aos 20, hoje eu tenho 42. Só que emagrecer aos 20, não era o que eu sou hoje. Emagrecer aos 20, era uma pessoa apática, sem vida, sem energia. Era aquele emagrecimento igual as condutas nutricionais que tem por aí. Dieta low carb, dieta contando, carregando cardápio, pesando comida. Olha essa foto minha, dessa época. Então, como vocês podem ver nessa foto, era uma pessoa totalmente cansada. Sem energia, sem disposição, sem vitalidade. O olhar era triste. Muitas vezes as mulheres são tristes. Elas acham que é depressão, ansiedade. Às vezes eu tô a dieta que tá errada. Eu era uma pessoa que eu vivia de dieta na época dessa foto, porque eu já tentava emagrecer, mas eu não era feliz. E depois dessa foto, inclusive, eu voltei a engordar. Eu voltei a engordar de novo. Então, a minha luta com a balança, até eu descobrir que a limpeza do intestino, de fato, era a única solução, ela durou, gente, dos 14 anos até os 28 anos de idade. Apenas com os 28 anos, quando eu comecei a ter um norte do que verdadeiramente era a limpeza do intestino, é que eu comecei a me aceitar. Eu comecei a entender que eu precisava colocar no meu corpo nutriente, era nutriente que ele precisava. Eu comecei a entender que eu precisava olhar para as emoções. Depois eu comecei a estudar intestino, eixo intestino cérebro. Eu comecei a ver que o eixo intestino cérebro, ele se conecta, ele devolve tudo para o nosso corpo, que principalmente que eu precisava respeitar as etapas. A partir dos 28 anos de idade, eu me tornei uma mulher que nunca mais olhou para um cardápio de comida. Eu vejo muitas mulheres aqui na rede social vindo, mas você vai me dar um cardápio? É por isso que vocês voltam a engordar, por isso que vocês não são livres. A limpeza do intestino, ela te deixa livre. A limpeza do intestino, ela não permite que você fique refém de um cardápio. Ficar refém de um cardápio, você não tem brilho no olho. Então, dos 14 aos 28 anos, eu sofri com a balança. Eu sofri com o intestino preso, eu tomava muito laxante. E foi a partir dos 28 anos de idade que eu comecei a me reconhecer como mulher, de fato. Fiquei sabendo o que era ter libido, o que era ter autoestima, o que era ter vida verdadeiramente. Porque até então eu sobrevivia. Até tinha momentos mais magros, mas eu sobrevivia lutando contra a balança. Eu sobrevivia lutando para fazer cocô, achando que aquilo era normal. Até os 28 anos, eu sobrevivia com fórmulas para emagrecer, achando que aquilo era normal. E não é normal. Não é normal a gente não ter energia, não ter disposição, viver cansada, viver com déficit de atenção. Então, a partir dos 28 anos de idade, a minha vida começou a mudar. A partir dos 29 anos é que eu me tornei uma pessoa firme na atividade física, que eu descobri que tudo é sentimento. O intestino gosta de sentimentos bons. E se ele gosta de sentimento bom, eu não poderia fazer uma atividade física só porque eu quero, tenho que fazer uma atividade física para emagrecer. Eu conheci a corrida, virei maratonista, corri algumas maratonas, meia maratona. E isso eu dei o valempeza do intestino, nesse método de limpeza do intestino que tem aqui no meu curso. Se você está chegando nesse vídeo, você ainda não é meu aluno, não tem problema. Digita espera que vai vir aí a lista de espera. Mas essa é a história da minha vida. A limpeza do intestino, ela me salvou. A limpeza do intestino, ela me trouxe a liberdade para ser uma nova mulher. E fazer, inclusive, desse trabalho, para o meu propósito de vida. Se você gostou desse vídeo ou ele te ajudou de alguma forma, deixe seu like e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações para você ser notificado quando tiver vídeo novo aqui nesse canal. Ah, e compartilhe esse vídeo para gerar um mindset de abundância. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.